Uma professora teria percebido o veneno contra insetos misturado com a merenda e em seguida chamou os pais, que ficaram chocados com a situação. Pessoa que coloca o veneno dentro do próprio comer, de uma criança, não é cristão, né? Essa mãe de dois alunos que estudam na escola fala do susto que levou quando soube que por pouco seus filhos não foram envenenados. A pior coisa é eu sair daqui desesperada, que eu digo, faz uma coisa dessa com uma criança, uma pessoa que tem coragem de fazer.